Mano, parece que a Epic ficou maluca de vez, velho. Ontem de manhã, secretamente, eles colocaram a MK7 e o rifle de combate de volta ao Fortnite antes mesmo da votação, pra decidir qual dos dois a galera quer que saia do cofre. Ninguém entendeu absolutamente nada, velho, mas eu vou explicar pra vocês o motivo disso ter acontecido e também o que eu acho desses dois rifles de assalto aqui dentro do Fortnite. Pois é, gente, tá muito doido, né, mano? Essa temporada em si no Fortnite tá muito doida. Até mesmo antes dela chegar já tava meio doida as coisas, né, velho? Se a gente parar pra pensar, a gente não teve nenhum vazamento muito concreto antes dela chegar. Do nada, simplesmente chegou o modo sem construção e o modo sem construção saiu. Aí depois o pessoal ficou especulando, ah, eu acho que vai voltar as construções ali no dia 29, hein? Não voltou. E aí o pessoal ficou tipo, ué, como assim, Epic? Parece que o pessoal, uma galera tinha visto, né, os leakers tinham visto nos arquivos do jogo que ia voltar as construções no dia 29, mas acabou que voltou só ontem, no sábado, completamente do nada. E já tem um cara do meu lado, hein? Hum, já tem uma alandragem aqui que a gente tem que ficar esperto, calma aí. Ok, já viu, o cara tá na ponte. Calma aí, opa, agachou legal, tchau. Já foi de base, já foi de base você, mano. Então, basicamente, do nada as construções voltaram, achei muito legal isso daí, justamente daquele jeito que a gente queria que ficasse, né, mano? Pelo menos eu queria muito que ficasse as duas opções, modo solo com construção, solo dupla, trio, squad com construção e sem construção também, que aí quem gosta de cada tipo vai jogar de acordo com a sua preferência, né, mano? Isso daí pra mim é a melhor coisa que pode ter tido dentro do bagulho. E aí também no sábado de manhã, junto com as construções terem voltado, também voltou basicamente duas armas pro jogo. A MK7 que tava presente na temporada passada, né, que tinha muita gente reclamando dela, mas ao mesmo tempo muita gente gostando. Eu faço parte, inclusive, do time que tava gostando bastante. E também voltou essa daqui, ó, rifle de assalto de combate. Pelo que a galera tava comentando comigo lá na live, ela basicamente veio na temporada 8 do Fortnite, né? E desde então ela tinha sido retirada e aí não voltou mais, mas chegou agora. Cara, de verdade, mano. Eu me surpreendi muito, porque eu nunca joguei com ela e realmente achei uma arma muito interessante mesmo, velho. Justamente eu vou estar jogando com ela também, né, hoje aqui, já vou levar aqui no meu loot. E também tem a MK7 que eu comentei com vocês, né, MK7 de mira sincera. Qual das duas vocês mais gostam, galera? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, viu? Se caso vocês não jogaram com elas ainda, eu recomendo super que vocês joguem, porque de fato estão armas bem legais e bem interessantes de testar aqui dentro do jogo, mano. Essa arminha aqui, pelo fato de eu nunca ter jogado com ela, realmente me surpreendi um pouco, tá ligado? É o rifle de assalto de combate. Eu achei ela bacana com relação ao tiro. Ela me parece ser tipo um híbrido entre submetralhadora e rifle de assalto. Tipo, uma paradinha meio mista, sabe? Não parece nem tanto uma SMG, justamente por não estar na categoria, né? Mas também não parece muito com rifle de assalto, porque atira bastante rápido e também as balas espalham bastante, né, mano? Acaba atirando bem rápido, então isso daí acaba dificultando bastante. Geralmente ela eu tô usando justamente como se fosse uma auxiliar pra minha SMG. Porque de perto ela é boa pra caramba, velho, de verdade, mano. Então aqui geralmente eu levo isso daqui. Eu levo no primeiro, eu levo uma aug, no segundo aqui, no segundo slot, eu levo uma shotgun, no terceiro eu levo uma SMG e no quarto eu levo uma outra SMG. Geralmente eu tava alternando entre a SMG de ferrão e a SMG de combate. As duas ali que eu tava utilizando geralmente, porque, pô, armas rápidas a gente tá ligado que tá sendo basicamente o meta dessa temporada. Só que essa daqui também tá servindo legal, viu? Fala pra vocês que tá servindo muito bacana pra esse uso, cara. Eu tô gostando bastante de fazer isso. Com relação à própria MK7, eu também achei ela bem legal. Só que ela também entra meio que na categoria da AUG, né? Na partezinha da AUG. Apesar de também ser uma arma que atira rápido, ela não me passa tanta confiança pra poder atirar, né? Pra poder usar o tiro livre de perto ali nos caras. Não sei porquê, mano. Talvez seja coisa da minha cabeça, porque ela é uma ótima arma de fato. E tipo assim, no final das contas, quem ganhou foi a gente, né, mano? Porque agora tem mais opção de arma pra gente poder levar durante a partida e mais coisa pra gente poder se adaptar. Por exemplo, se você for um cego igual eu, que não enxerga muito bem, você tem a AUG, que é uma arma que fecha a mira. E também você tem agora a nossa queridíssima MK7. Se você for um cara que gosta de rushar, gosta de jogar um pouco mais de perto, já vale a pena você levar esse rifle aqui, que eu sempre esqueço o nome, que é o rifle de assalto de combate. Então é muito legal, mano. Quanto mais opções, eu acho mais bacana aqui dentro do game, tá ligado? Eu vou dar uma luteada aqui embaixo, porque eu tô sentindo que vai ter uma coisa boa pra nós aqui, hein? É. Tem uma coisa aqui nem tão boa pra gente. Calmou. Meu Deus do céu, calma. Segura, segura legal. Segura legal, o cara vai ter que se curar também. Meu Deus, Fortnite, foi isso que você preparou pra mim, cara? Ah, meu Deus, já tem outro. Já tem outro, aí ferrou, hein? Aí ferrou pra caramba. Caraca, bicho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, Fortnite, foi isso que você preparou pra mim, mano? Pelo amor de Deus, velho. Vou ter que puxar outra partida pra continuar conversando com a galera? Deixa o cara com um de vida. Aí me trollou, aí me trollou, mano. Nossa senhora, você tá maluco, velho. Esse rifle é muito bom, mano. Dá pra usar tranquilamente como SMG, tá maluco. Eu tô em busca da MK7, viu, galera? Nessa partida aqui eu ainda não consegui encontrar, mano. E pra quem não tá ligado, galera, no dia 5 de abril, basicamente vai ter uma votação no qual a gente vai em alguns pontos aqui do mapa pra poder gastar ouro e escolher qual das duas que a gente quer que fique, entre a MK7 e essa outra aqui que eu tô utilizando. Só que a Epic decidiu colocar essa daqui agora, juntamente com a MK7, justamente pra gente poder testar e ver qual das duas que a gente acha mais bacana. Tipo um test drive, tá ligado? Então a gente vai ter oportunidade de jogar com as duas agora, mas depois do dia 5 de abril, creio eu que nesse dia, justamente as duas vão sair do jogo e a gente vai poder votar pra falar, ó, eu quero que volte essa daqui. Ou então, ó, eu quero que volte essa outra aqui. Achei muito legal, porque de fato a gente vai ter certeza de qual que a gente mais gostou de jogar. Pra ser bem sincero com vocês, eu tô gostando muito dessa daqui. Até o momento eu não sei se eu tenho uma opinião formada já, porque igual eu falei pra vocês, essa daqui dá pra você usar muito bem como uma SMG, porque ela atira muito rápido e ela tem essa mirinha igual de SMG. Apesar dela espalhar bastante, né? Porém, a MK7, ela também atira bastante rápido e dá pra você utilizar de uma forma bem tranquila também de perto. Só que ela tem a questão de que se você for apertar o botão de mirar, ela vai acabar fechando a mira e pode ser que você não consiga desenrolar muito bem ali, se o inimigo vai muito perto de você, né, velho? Mas de qualquer jeito, assim como eu falei, eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso e vamos tumultuar. O bagulho é a gente fazer o nosso loot aqui, ver pra onde que a safe vai fechar, pra ver se a gente consegue pegar a MK7. Vambora, mulher. Cacete neles. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, sai daqui. Sai daqui que esse pragudo já me viu, moleque. O cara escaneou a gente lá de cima, mano, e ficou metendo louco no bagulho. E galera, de verdade, viu, se tá assistindo esse jogo aqui, esse vídeo aqui e não é inscrito ainda no canal, se inscreve pra poder ver muito mais conteúdo de Fortnite, mano. De verdade, tem muita coisa da hora que só quem é inscrito no canal vai ter acesso. Então, se inscreve aí no bagulho. Vou é pegar o topo dessa montanha aqui antes que a safe feche. Vou ficar moscando aqui embaixo não. Sai fora. Olha lá, ali embaixo tem um cara. Se eu for usar essa arma dessa distância, o tiro dela até chega. Mas só que pelo fato dela não ter uma mira fechada, fica muito mais complicado de você acertar. E também pelo fato dela atirar muito rápido, sabe? Talvez a MK7, nesse caso aqui, serviria um pouquinho melhor pelo fato de ter a mira fechada. Apesar de ser uma arma que também atira muito rápido, né? Aí, ó. Nessa distância aqui, mano, não tem o que fazer. Tem que ser algo, cara. Não dá pra usar nenhuma dessas outras duas aqui que eu mostrei pra vocês. Porque, de fato, elas não são boas pra longa distância. Vixe Maria, o cara... O cara pegou o third party e matou meu presunto. Não, peraí, cara. Peraí que a gente vai se resolver agora, velho. Aí, ó. Aí, ó. Vocês viram a diferença, né, moleque? Ela é muito gostosa a curta distância, velho. Sem maldade. E tem um cara de bazuca, hein? Não sei se o bazuqueiro era o maluco que eu tava enfrentando ali ou se era outro, né, mano? Aqui no Fortnite, moleque, a gente tem que ficar esperto o tempo todo, mano. Tô interessado naquela AUG e eu não sei se os caras têm uma MK7 ali. Mas eu, particularmente, não vi. Aí, ó. Tu que é o bazuqueiro, né, safado? Tu que é o bazuqueiro, né, mano? Não vai subir ninguém. Ninguém vai tomar meu morro, não, moleque. Ó o caminhoneiro, ó o caminhoneiro. Sai daqui, siga bem caminhoneiro. Sai fora, velho. É o siga bem caminhoneiro, moleque. Vai seguir pra bem longe daqui. Porque aqui na parada não vai desenrolar, não, mano. Sai fora, é isso. Não vai subir no meu morro. Será que vai dar ruim se eu descer aqui pra lutear, galera? Torce por mim, hein? Sem maldade. Torce por mim, mano. Meu Deus do céu. Nunca parei de correr. Munição, tô de boa. Não tô precisando tanto, não. Vixe, mano. Nenhum deles tinha AUG, viu, galera? Nenhum deles tinha AUG. AUG não, né? Ah, a outra lá bonitona. Até esqueci o nome dela. MK7. Nenhum deles tinha, mano. Então a gente vai ter que seguir aqui com esse lute mesmo. Espero que durante a partida eu consiga pegar. Ih, ó Chapola. Sai fora, Chapola. Sai fora. Vou mostrar pra esse Chapolin o porquê que eu prefiro Chaves, moleque. O porquê que eu prefiro Chaves. Tá bom. Vixe, mano. Decidi sair fora, mano. A safe tava vindo e eu não ia treitar com o Chapolin por causa de coisa besta, né, cara? Vamos se adiantar aqui pros nossos nuggets. Porque eu acho que vai dar mais bom do que a gente ficar ali, né? Meu Deus do céu. Aí eu tomei. Aí eu mamei. Aí eu mamei demais. Aí eu mamei demais. Meu Deus. Ok. Ainda bem que esse cara era cego, moleque. Meu Deus do céu. O Chapola vai tá por aqui, mano. Certeza que o Chapola vai tá por aqui, mano. Porque ele tava lá na safe junto comigo, tá ligado? Ih, caramba. Meu Deus. Ó o Chapola aí, ó. Ó o Chapola aí arrumando briga. Chapolin. E eu vou pegar a third party porque eu não sou otário. Tenho cara de otário. Tenho cheiro de otário. Mas não sou otário. Ui. Tá tudo sob controle, chat. Tá tudo sob controle. Chat. Tô achando que eu tô em live. Chegamos, hein. Chegamos. Aproveitamos a treta do Chapola pra roubar aqui o dele, moleque. E eu já vou me adiantar pra safe, hein, mano. Quero nem saber. Vixe, Maria. Tem cara aqui. Ai, meu Deus. Tá no high. Me ajuda, me ajuda. Boa, moleque. Melhor rifle de combate não existe. Nunca existiu. Nunca existiu. Nunca. Mano, tô gostando desse, hein. Tô gostando dessa arma aqui, velho. Até agora não me deixou na mão. Nossa, e tem um desse roxo, moleque. Nossa, é agora que nós detouramos mesmo, hein. Agora que nós vamos arregaçar, moleque. Ok, tem uns caras aqui da frente. Eu tô preocupado com quem vem do lado, velho. Que aqui eu tô meio exposto, tá ligado? Não sei se vale a pena ficar ali em cima ou se vale mais a pena ficar aqui. Meu Deus, esse cara tá muito em choque, mas ao mesmo tempo ele tem visão das minhas costas, cara. Isso não é bom. É verdade. Meu Deus do céu, eu odeio esses guarda-chuva, velho. Eu odeio esses guarda-chuva, mano. E o cara tá aqui embaixo, hein. Meu Deus, meu Deus, cara. Ele foi muito safado, velho. Esperou ficar miado. Mas enfim, é isso, né, mano. Infelizmente não deu pra gente trazer os três pontos pra casa das duas armas, mano. Vou ser bem sincero com vocês. Vou cravar aqui. Eu prefiro as duas. Sinceramente, mano. Eu gostei muito das duas. Acho que cada uma delas tem o seu uso. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui no campo dos comentários. Muito obrigado, galera, por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.